Se se lembra da Jerry Halliwell, bom, pra quem não consegue lembrar agora, ela fez muito sucesso com as Spice Girls, onde era chamada de Ginger Spice. Depois foi pra carreira solo, pois é, agora ela lançou uma música que se chama Half of Me. E o clipe é bem simples, traz apenas a ideia da diversidade de pessoas e gêneros. É com ela que a gente se despede, agora tem o programa Companhia de Viagem. E lembre-se que pra rever esse ou outros programas, entre no site www.redetv.com.br barra leitura dinâmica. Espero aqui amanhã, meia-noite, hein? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho